O Departamento de Registro e Controle Acadêmico, o DERCA, informa que a retirada dos históricos escolares dos formados e os diplomas, tanto de graduação quanto de pós-graduação, já pode ser feita. Contudo, esses documentos só podem ser retirados após 20 dias úteis da chegada das atas de formatura ao departamento. Para mais informações, entre em contato com o DERCA pelo telefone 3220 8120. Reinaldo Guidolin, repórter, TV Campos.